O dezoito pode ser um hot dog de espinafre e o dezenove um mega hambúrguer de cogumelo. Oi, Toquinho. Oi, Gravito. O que você tá fazendo, hein? Ah, eu tô fazendo a minha lista de sonhos pro ano que vem. De tudo que eu quero no ano que vem. Ai, que lindo, Toquinho. Deixa eu ver, então. Pizza de cenoura, hambúrguer de cogumelo, hot dog de espinafre, macarrão de... Giração. Giração. Lasanha de abobrinhas. Chiclete de sementes. Chiclete de sementes. Nossa. Que ó, Toquinho. Mas isso aqui é só comida. Ué, mas é claro, o que mais que eu poderia querer pro ano que vem? Tem muita coisa que alguém pode querer. Mas só falta um, Gravito. Eu só tenho dezenove. Tá bom. Mas, Toquinho, por que você precisa de vinte sonhos pro ano que vem? É. Porque eu tenho vinte dedos. Dez nas mãos e dez nos pés. Tá bom. Tá bom, entendi tudo. Mas ainda bem que você não é uma centopeia. Ah, ainda bem que eu não sou uma centopeia. Ah, por que não? Toquinho, você nunca viu uma centopeia? Uma centopeia? Eu acho que não, Gravito. Ah, então... Centopeia. Olha aqui. Gravito, minha chuta! Gravito, meus olhos! Toquinho! Toquinho! Deixa eu te explicar. Isso aqui não é uma centopeia de verdade. Isso aqui é um bicho de peruco! Toquinho, 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 não! Gravito! Ai, meus olhos! Gravito! 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 Toquinho! Dá isso aqui, vai! Olha! Isso aqui não é uma centopeia de verdade. Olha! Olha! Ah! Gravito! Eu tava aqui pra você agora! Toquinho! Isso aqui é um bicho de pelúcia. Olha que fofinho! De... De pelúcia? Uhum. Ou seja, o que era? Tava brincando. Tava brincando, Toquinho. Você sabia, Toquinho, que ela pode ter ainda mais pernas? Uhum. Olha aqui! Mesmo elas tendo esse nome, as centopeias não possuem sempre as mesmas quantidades de pés. Por que não, Gravito? Tudo depende da quantidade de partes que elas possuem. Às vezes podem ter só 30 pés, mas algumas podem chegar a quase 400! Nossa, Gravito! Eu já tô até imaginando. Se eu tivesse tudo isso te pedido, eu ia pedir vários hambúrgueres de cogumelo! Toquinho! Ah, o que foi, Gravito? Tudo bem. Se você quiser muito, a gente pode até dividir. Não, não é nada disso não, Toquinho. Mas você sabia que elas são super rápidas? Rápidas? Tipo eu? Uhum! 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 Vamos continuar. Toquinho! Você disse rápido? É tipo você? É? Quase isso, Toquinho. Quase isso. As centopeias podem andar rápido tanto pra frente quanto de costas. E elas fazem isso pra espantar os predadores. Ô, Gravito! Eu acho que eu sou rápido iguais a elas. Até mais rápido ainda! Nossa, então eu quero ver. Eu duvido, então, você pegar este objeto aqui da minha mão. Ninguém nunca conseguiu em milhares de anos. Porque eu sou o mais rápido de todos. Eu sou o mais veloz. Ninguém consegue pegar da minha mão. Toquinho! A pessoa vai tentar. O meu desvio. Pessoal muito! Ah, gravito, não valeu. Eu não tava pronto. Eu falei que você podia ir. Ah, tá. Então, tenta de novo. Então, agora pode ir. Porque eu já falei que eu sou o mais rápido. Ninguém consegue quando eu tô prestando atenção. Eu posso ir? Eu sou o super toquinho. Pode ir. Toquinho? Isso tá muito fácil. É, se tá tão fácil, tenta você, então. Ah, é pra eu ser muito rápido? Muito rápido. Tá bom. Então, pode tentar. Eu acho que eu estou quase conseguindo, gravito. Você nunca vai conseguir. Eu sou o mais rápido de todos. Eu sou o toquinho. Você acha que pode escapar por muito tempo? Eu tô ficando cansado. Ai, gravito, eu tentei o máximo que eu podia, mas eu não consegui pegar. Você é um gênio. O veloz dos gênios. O mais rápido de todas as centopeias. Você conseguiu pegar, Toquinho. Eu consegui pegar. Você até sabe onde tá, né? Eu sei onde é que tá. Eu sou muito rápido. Eu falei que eu ia conseguir pegar, gravito. Muito rápido, Toquinho. Muito rápido. O gravito, por que as centopeias vivas são tão rápidas assim? As centopeias gostam de morar em lugares úmidos e bem escondidos. Elas podem viver debaixo de pedras, cavernas, na terra, dentro das cascas de árvore e até dentro de uma touca. De uma touquinha! Toquinho, você sempre cai nessa, né? Ai, gravito, eu adorei o animal de hoje. Eu também. Graveto, eu pensei numa coisa. O quê? Eu acho que eu sei qual vai ser o meu número 20 agora. O que vai ser, Toquinho? Que legal. Eu espero que não seja outra comida de novo, né, Toquinho? O meu número 20, gravito. Eu quero que você seja o meu amigo pra sempre. Toquinho? Isso sim é um pedido de ano novo. E eu... Eu também quero ser seu melhor amigo pra sempre. Ah, você é meu melhor amigo. Você que é. Toquinho, gravito. Graveto, Toquinho, amizade verdadeira, com muita diversão, com tanto gostar, é bem maneira, com natureza e imaginação! Então, eu e o meu melhor amigo Toquinho, desejamos pra vocês um... Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!